Vamos ouvir o Gabriel Lessa, Jovem Dinâmico. Tio Chico, boa noite. Oi, Fih. Aqui na minha cidade tem uma galera do Motoclube que acaba se reunindo, né? E veja bem, o cara tem apenas um MT1000, que não sei se é o nome correto pra se falar, né? Sim. Só isso mesmo. Tô vendo aqui. Só isso mesmo. Quando eu falo pra vocês, velho, essa juventude tá perdida. Um beijo, viu, Gabriel Lessa? É pra você essa música, viu? Um cheiro pra você, lindão. Não importa o assunto Não importa a minha idade Se não sei o assunto Só pesquisar Dois minutos e me torno especialista pra debater Usa mais de quatro redes sociais de vez Dá play em um vídeo de um qualquer E precisa o dia inteiro validando a mensagem que mandou pra você Usa mais de quatro redes sociais de vez Dá play em um vídeo de um qualquer E precisa o dia inteiro validando a mensagem que mandou pra você É só um jovem dinâmico Não precisa entender Uma pesquisa rápida Minha ideia é só debater Corro nos canais Se um influenciador me convenceu Em cinco minutos, sou professor Em dez minutos, me torno especialista Já está pronto Pra debater Com você Com você Com você Com você Com você É só um jovem dinâmico Não precisa entender Uma pesquisa rápida Minha ideia é só debater Corro nos canais Se um influenciador me convenceu Em cinco minutos, sou professor Em dez minutos, me torno especialista Mas já está pronto Pra debater Com você Com você Você aprendeu Você entendeu Se entendo tudo Sem precisar ler Porque tio Chico Eu vou ouvir você Feita tua